A obra pouco lembrada de um talentoso escultor nascido no Recôncavo Baiano ganha agora o devido destaque com o lançamento do livro Pedro Ferreira, Escultor Baiano, da professora Maria Lucila Ferreira de Pinha, que passou longos 18 anos pesquisando sobre o homenageado. Inicialmente, a professora Lucila foi incentivada a produzir apenas um folheto, mas a dimensão da obra de Pedro Ferreira fez com que ela fosse adiante. Aí eu entrei na pesquisa, verifiquei que não era mais um folheto, era uma revista. Revista, eu continuei fazendo a pesquisa e percebi que já era um livro. Fiz inicialmente um livro pequeno, depois eu achei que as imagens não tinham beleza se não fosse num livro maior. E por aí foi, um livro que na verdade eu desarrumei umas quatro vezes e chegou ao que chegou. Durante o levantamento das informações, um valioso detalhe surpreendeu a autora. A questão anatômica. Pedro Ferreira foi um escultor que começou a escupir aos 13 anos. Oito anos depois ele havia recebido a primeira medalha de ouro por conta própria. E a partir daí ele resolveu ir para a faculdade de medicina fazer anatomia. Naquela época não era a UFBA, era a faculdade de medicina. E quando ele fazia as exposições, o professor de anatomia dizia Pedro, você já sabe mais anatomia do que eu. Nascido em Santo Amaro da Purificação, em 1896, Pedro Ferreira tem esculturas espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. E se destacava pelo perfeccionismo. Esse santamarense, esse baiano, falou ao coração. Falou de Deus, falou da pessoa humana, falou da vida. Esse é o significado, através da arte, através dessa expressão tão forte. E refletindo sobre isso, né, quando Moisés foi esculpido, né, pelo grande artista. Fala, Moisés. É essa experiência que nós temos diante das obras. Feira de Santana, tenho esse orgulho de projetar esta personalidade e esta a nossa missão, preservar a cultura e incentivar as pessoas para que não esqueçam aqueles que marcaram e fizeram a história, não só de feira, mas também da Bahia. Responsável pela maior parte das fotografias que compõem o livro, o fotógrafo Ângelo Pinto externou a satisfação de ter participado do projeto. Foi um privilégio muito grande participar desse projeto da professora Lucila e conhecer de perto o trabalho desse incrível artista e, para mim, foi uma experiência muito especial. Familiares do escultor, morto em 1970, participaram do lançamento, como a filha dele, Maria Célia. Eu me sinto muito feliz de ver meu pai hoje, tendo reconhecido que ele foi uma pessoa muito humilde e muito simples. e agora está tendo reconhecimento da Bahia, do filho ilustre que ela teve e que vivia esquecido. Eu fico muito feliz, estou muito emocionada. A produção do livro, que tem mais de 300 páginas, e o evento de lançamento, que contou com a presença de artistas e personalidades, foi totalmente financiada pela autora e pelos familiares de Pedro Ferreira. Legenda Adriana Zanotto